Música Ver mais de volta, uma hora e 51 minutos, 24 graus neste momento Chapecó. Nós seguimos falando sobre o mês de prevenção ao câncer de coloretal, com o médico coloproctologista, doutor Rodrigo Biasuz. Doutor Rodrigo, quando a gente, no outro bloco, nós falamos sobre a colonoscopia, que é o exame essencial para a prevenção desse tipo de câncer. Existe muito preconceito ainda e muitos mitos e verdades em relação a esse exame, doutor? Uma das coisas é o preconceito de se submeter a um exame invasivo do aparelho digestivo baixo. Então, esse preconceito, a gente sabe que vem diminuindo aos poucos, mas existe ainda uma certa resistência. Então, embora que tudo e qualquer exame nos gera um pouco de desconforto e ansiedade, a colonoscopia, pelo seu preparo e pelo próprio modo de se fazer o exame, gera um pouco de preconceito. Mas vem caindo aos poucos porque a sociedade vai se conscientizando da necessidade de fazer uma prevenção. Existe algum mito grande que ainda circula, que chega aos ouvidos dos médicos, que realmente é um grande mito, que acaba afastando as pessoas ou não tem alguma coisa mais... É mais o preconceito, é o preconceito mesmo. O de não saber, né? O preconceito que a gente fala, né? De não saber como acontece, né? Então, isso gera uma ansiedade no próprio paciente. Ah, porque vai com o aparelho no intestino, vai perfurar o intestino, essas coisas todas. Então, se alheia o medo com o preconceito. Aí você cria uma maneira de você driblar a necessidade de você fazer o exame. Mas é muito tranquilo, é um exame que você vai fazer um preparo intestinal, para fazer uma limpeza. Depois, sob sedação ou anestesia, você vai estar sendo submetido ao procedimento. Com uma segurança muito grande. É aquele exame feito, você tem um preparo, é tudo num dia só? Não tem sedação, não tem nada, né? Não, faz tudo, preparo em casa. Uma dieta com menos fibras, para sujar menos o intestino. E depois, laxativos mais poderosos, que causem uma diarreia intensa e que limpem bem o intestino. É fundamental estar bem limpo. O preparo é muito importante. É muito importante. Porque um preparo não bem feito, você não tem uma qualidade do resultado do exame. E a gente se obriga a ter que repetir. Então, fazer uma dieta adequada, como está prescrito. E usar adequadamente os laxantes, tomar bastante líquido, para poder limpar bem o aparelho digestivo. O exame em si dura há quanto tempo, doutor? Em média, em torno de 15 minutos. É bem rápido. É rápido. A não ser que você tenha algum pólipo, algum procedimento para ser feito, pode se estender um pouco mais o exame. Mas em média, em torno de 15 minutos, está feito o exame e a prevenção, né? Tá certo. Nós temos bastante participação do público, já vou agradecendo aqui. Eu acho que talvez por causa desse preconceito, as pessoas não estão se identificando, mas não tem problema. O importante é que você participe, tá certo? Tem uma participação que diz assim, tenho muita cólica, já investiguei endometriose e não, já fiz colonoscopia e também não apareceu nada. Será que pode ser intolerância à lactose? Tem a ver, doutor? É geralmente essas dores abdominais, onde a parte ginecológica está investigada e está ok. Se faz uma colonoscopia, também normal. O diagnóstico muitas vezes fica mais para o colo irritável. O colo irritável é uma manifestação de dor abdominal, mudança de hábito intestinal, distensão abdominal, associado a períodos de ansiedade e sistema nervoso. Então, é um diagnóstico mais clínico, onde os exames dão todos eles normais. Então, junto aos exames normais e a sintomatologia do paciente, é possível fazer um diagnóstico de colo irritável. Tá certo, tem que investigar. Aula, boa tarde, Fábio. Sou a Sonilde do Vila Real. Eu sou a Sonilde, obrigada mais uma vez pela sua participação, pela audiência. Quero saber quais são os sintomas do câncer no intestino. Vou pedir para o doutor repetir aqui, então a gente já falou no outro bloco, mas é sempre bom a gente falar. Bom, então assim, se você não faz o exame preventivo quando se está assintomático, o que você pode esperar para te motivar a fazer o exame? Primeiro, uma mudança do hábito intestinal. Ou seja, o seu intestino vem funcionando adequadamente e de repente ele muda o modo de trabalhar. Ou ele dá mais diarreia ou ele fica mais constipado. Isso é o primeiro sinal. O segundo sinal é a presença de sangue nas fezes. Esse sangue pode ser um sangue oculto, que é determinado através do exame, ou um sangue visível. Quando as fezes passam pela lesão, descamam um pouquinho, você vai perceber sangue nas fezes. Associado a isso, uma dor abdominal. Então, uma cólica abdominal, associada à alteração do intestinal e à presença de sangue, são os principais sintomas que devem ser atentos. Que a ideia nem que se chegue aos sintomas, né? A ideia é fazer assintomático. Tem uma pergunta bem sobre isso. Pessoas que sangram ou evacuar, pode ser um risco de câncer? É isso que o senhor estava falando agora. É, na verdade. 14% dos pacientes que têm doença hemorroidária que sangram, eles podem também ser portadores de pólipos. Então, não é porque você tem o sangramento e é diagnosticado como doença hemorroidária que para por aí a investigação. 14% desses pacientes podem ter pólipos. E se você não encontrá-lo, você pode estar futuramente a desenvolver um câncer. Aí tem que ir com acompanhante mais perto ainda, né? Aí é colonoscopia. Boa tarde, gostaria de saber com o doutor Rodrigo. Depois que tive minha filha, fiquei com desconforto e muita dor abdominal. Faz sete anos, já fiz todos os exames, até a colonoscopia e não deu nada. A Sandra que está participando com a gente. Sandra, obrigada pela participação. Daí, doutor? É, aí tem que fazer investigação geral, né? Porque nem sempre o intestino leva... O intestino é o culpado de todos os sintomas. Tem que avaliar a fisiologia da evacuação, se ela está tendo um hábito intestinal adequado ou não. Então, saber quando, o período que ela tem dor, qual é os fatores que propiciam ou precipitam a dor. Então, assim, uma consulta bem avaliada, com todos os dados, para se juntar junto aos exames que ela já tem, qual é o diagnóstico presumível ou o que mais exames possam ser feitos. Uma dica bem importante que o doutor até falou agora e eu me lembrei é... Vai anotando tudo o que vai acontecendo, né? Isso, com certeza. O que comeu, não comeu, o que aconteceu naquele dia, que período de trava, se teve estresse, não teve. É, porque o autoconhecimento é primordial, né? Ajuda muito o médico, né? Ajuda muito, com certeza. Boa tarde, tem algumas dúvidas. Qual a diferença entre hemorroidas e câncer coloretal? O câncer... é possível ter... Ah, já é outras perguntas, vamos por partes, então. Qual a diferença entre hemorroidas e câncer coloretal? É, são duas coisas totalmente diferentes, tá? A hemorroidas são dilatações vasculares localizadas no canal anal e no ânus. O que confunde é porque muitas vezes tem sangramento e vão se tratando sem exames adequados, como se fosse hemorroida. E, na verdade, já é um câncer porque está sangrando. Então, confunde. A minha hemorroida virou câncer. Hemorroida não vira câncer. Hemorroida só vai virar uma hemorroida até chegar ao ponto de ser cirúrgica. Sim. Então, sangrou, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Ah, e tem uma pergunta interessante aqui. Boa tarde, sempre ligada no programa. Obrigada pela participação. Ficar sem ir ao banheiro por alguns dias pode desenvolver o câncer? Bom, o que se sabe é que a constipação, quanto mais tempo você demora para fazer a sua limpeza, a higiene intestinal, você aumenta a tua chance de desenvolver câncer. Mas não quer dizer que pacientes constipados, porque tem um intervalo entre uma evacuação e outra mais longo, vão ter a doença. Eles têm um pouco maior de chance. Por quê? Quando a gente se alimenta de muitos produtos químicos, existem produtos químicos chamados oncogênicos, que são aqueles produtos que, em contato com a parede do intestino, alteram a formação celular. Então, se você fica muito tempo exposto com essas substâncias, você pode futuramente desenvolver o câncer. Isso é constipação no intestino que demora para ser higienizado. Mas não quer dizer que realmente, por ter isso, você vai ter câncer. Tem que ficar atento. Tem várias perguntas, gente. Eu estou agradecendo já a participação. Já quero agradecer a participação do Dr. Rodrigo também. Mas, para a gente encerrar, tem uma pergunta que diz, que é o que eu quero perguntar para o Dr. também. De quanto em quanto tempo tem que fazer a colonoscopia? E eu gostaria que o senhor reforçasse também em quando que a gente tem que fazer, em que época da vida procurar? Bom, primeira coisa, faixa etária. 50 anos de idade, fazer a sua primeira colonoscopia. A partir do resultado desse exame, você vai programar as outras. Ou seja, faz aos 50. Exame normal, repete em 5 anos. Exames com pólipos, depende do tipo histológico do pólipo, você vai repetir em 6 meses, ou 1 ano, ou 3 anos. Está certo, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Depois a gente fala mais lá no... É o que? Setembro verde? Setembro verde. Muitas cores. É muita cor. O importante é estar conversando sobre o assunto. Muito obrigada mais uma vez por tirar o tempo da sua agenda e vir até aqui. Para você que está em casa, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Vamos fazer uma excelente semana juntos. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.